Tá bravo aí galera, tamo aí no sentido Paraguai Temos um evento pra fazer lá E pega a visão como tá a segunda-feira aqui, véi 5 horas da manhã, 6 horas da manhã E tá lotado Mas tá galera, chegamos Paraguai, tô aí desde cedo gravando, né Tô gravando com a galera da Boas Medical Empresa Paraguai aí, tô com o Med Tô gravando pro IbiTV também Tô com o Alemão Paraguai aí, dando rolê com nós Tá com nós, o Alemão aí, manda aí É que manda, conhece tudo aí em Paraguai, né Carro forte, os caras tomando de carro forte Comendo chimarrão, né Beleza prosseguir, puta Aqui deve sair um dinheiro do caralho da prosseguir, hein Do Paraguai, né Como nós estamos no Paraguai, galera Pega essa Panameira aí Brother nosso Então tamo aqui no Paraguai, galera Chegamos, fizemos vários vídeos lá na Cidade Leste Agora tô no condomínio, não Caso um brother nosso Brother tá como? Meca Nem sei quem é que é aquela AMG Né Um A Panameira Muitas pessoas acham que o Paraguai é isso É bagunçado ali, mano Mano, sair da fronteira Já mudou, mano Isso é louco Então tamo aqui na casa do brother Né, o Med tá ali já Na casa do cara dormindo no No sofá do cara Deixa eu ver o que o Med tá fazendo ali E aí, parceiro Já dominou a casa já, mano Lógico Quando a casa é bonita A gente fica mais à vontade Mais fácil Cara, Raca Pega a visão E aí, parceiro Vai perder o Playboy E aí, mano Isso é negócio pra lá É Airsoft, né É, Airsoft É Airsoft, né Caramba Airsoft Tá a chance Nossa, mano Vai, perdeu o Playboy Você tá maluco Imagina, sem querer, velho Sem querer Até com você embala, gente Cara É louco Pesado aqui Dá pra tirar na É Vector, né, mano Nossa, mano Isso daí tem aquele laserzinho vermelho Pesado aqui, ó Tá a chance, irmão Nossa Ela tá com no Paraguai, filho De verdade o bagulho, mano Não erro, não, filho Isso aí puxa aqui, né Aqui, ó Não conseguia tirar lá na gringa, né Imagina Pra matar pato, matar Vamos comer aqui, mano Vamos comer aqui, mano Vamos por chiseira, velho Vai na meia anda, hein, velho Será louco Todo mundo vai fazer um evento aqui, galera No Paraguai, né Academia Triunfo Agora estamos de Panamera Será louco Carro top Pra caralho Esse Porsche, velho É uma pena ser tão caro No Brasil, né Não sei o valor desse carro aqui Mas parece que tá 100 mil dólares Algo assim No Brasil Tá uns 500, 600, 700 mil reais Um carro desse zero, né Mas é um prazer de caralho Ter dirigido esse carro, velho É gostoso, mano Fazendo evento pra galera aí, ó Tá tendo dose de Whey Coqueteleira pra todo mundo aí, ó Colante Fazendo a coluna em peso aí No Paraguai, velho É foda, hein No Paraguai é fácil, né, pá Tá tomando de tudo É, aqui É filho do Alex do Banjo Natural Os dois maiores naturais do Brasil É sério Na moral Natural Não Os dois maiores naturais do Brasil Você tá fedendo Remedicamento Tá todo mundo sentindo O cheiro aí Entra lá no Instagram Jossi Junior Que vocês vão ver lá Tudo natural Natural, cara Os dois maiores naturais do Brasil Você fede remedicamento, pá Jossi Junior E eu nem moro no Paraguai Eu vim aqui só pra ver o teu corpo E tá aqui como, pá Eu vim te ver, mano E pra comprar bola, não vem Não Meu caralho Esse bruxo aí, pá Qual a chance Néstor, mano Esse é Paraguai, que que é? Paraguai E assiste nós lá? Assiste, mano Muito top Como é que ela entende? Você fala que idioma aqui? Guarani? Guarani, castelhano e português Fala os três mesmo No chão mesmo, hein, pai Tamo junto e não vai pintar o olho dele, não? Vou pintar sim, mano Doeu? Doeu um pouquinho Foi rápido aqui, né? Doeu? É, noida, tudo caiu É, noida, tudo caiu É, noida, tudo caiu Não foi a minha mão Como é que tá aí, cara Não deixou no evento Foi de cara comigo Ah, tive que virar a cama Quebrar a porta E ainda não rolou Devir pro evento, cara Sacanagem Rapaziada, esses trabalhos aqui O trabalho aqui eu não sei Casa DC aí A galera toda acompanha nós aí, pô Valeu Valeu Vocês são fãs Valeu Valeu Vamos deixar a fideliza aí, rapaziada Estamos juntos Aqui no House of Vapor O parceiro nosso Acompanha nós lá, pai? Acompanho, cara Desde criança Aqui outro lá, outro ali Cadê o outro? Você só falou que só treina pra... Só depois de ver os seus vídeos Mas qual que é, rapaziada Essa loja é especializada em vape, mano? Sim, é só vape, líquido Tudo original Tudo importado de fora Tem garantia Qual que mais sai aí? Tem bastante Eu vi esse aqui Esse é o mais pica do bagulho Sim, esse é o mais top Ele tem garantia por vida Tem aqui o código que cada um tem Ele é feito do material do iPhone E aqui é banhado em urro Isso é bem voado, hein, mano? Sim, esse daqui é diferenciado O que é o mais popular no Brasil? É aquele luxo ali Mas aí A maioria pega Se a galera vinha aí na sua parada Ou vinha aí no Paraguai Falava, vim do Toguro aí Dá pra dar um desconto pra galera? É, 20%, 30% desconto Só falar que veio pelo seu vídeo Que já ganha desconto Porra, rapaz Tá com moral, hein? É, padrão Recência, tudo? Essas paradinhas? Essas recentes tem no Brasil Mas é falsa lá? Qual que é? Tem falsa e tem original Mas é só o trabalho original mesmo Essas paradas aqui Nessa própria mata Só a gente quem pode trazer a venda Então é isso, galera Você que tá no Paraguai aí Cola no House of Vape Só botar no Google Maps Ou a galera perguntar? Sim, aparece No Gevae Center Terceiro andar Ali do lado da Mundo Celular É muito fácil achar Então só brota, filho Colocou mais arroz pra nós aqui? Sim Tem mais O que você ganhou aí, Médio? Eu vi, filho E também ganhei um carregadorzinho Portátil? Agora eu não passo mais Não pede mais pra mim, né? Não roubo mais de Toguro Ganhou de quem isso aí? Os caras da voz aí, ó Boss médico? Porra, Boss médico E o outro? Isso daqui... Vap of House Vap of House O nome do lugar lá Tá, bem pra caralho Mas ele andando com Toguro é sucesso, né? Esse daqui é quem desconto, caramba Tô me sentindo... Blogueiro agora de viagem Meu Deus Põe uma cadeira Tô surto Eu sou normal Vamos chegar aqui no Brasil já, galera No Brasil não, né? Passar o pau Qual foi a pergunta que você fez pra ele? Quanto que o leão que jogou pra cortar o cabelo? Ah, levando um pet shop Vira de lado Pessoal rastro é muito caralho Vem, quanto eu cortava melhor que esse cara aí, velho? Não, desculpa aí Na próxima eu vou Caralho, que grossa a cabeça passou de... Parece pica-pau quando o leão vai lá pra cortar o cabelo Acontece, é estilo caralho Mas aí, pai Saiu o vídeo seu no canal A galera te ressuscitou lá Eu fui mandar direct Teve vários Agradecer aí, pessoal da Paz Que foi lá, motivou nós Mas nós estamos comendo pão de alho Porque ainda não começou a brincadeira Tava cheia Tava cheia Tava cheia Tava Tem um bolo dos deuses que Thiago pegou o bebê pra fazer Tá bom Você também gosta Lógico, né? O bagulho é que receita é a dona Amélia, né, negão? Mas e aí, pai Vai limonar aí? Vamos, vamos Ontem foi o bagulho assim, cara Ontem recebeu lá a citação, a mulher lá E aí eu tenho que mudar Eu tenho que mudar Esses dias eu fiquei na minha empresa Olha lá que eu consigo colocar um colchão E agora eu tenho que Mudar, senão o bagulho não é Até relaxar os bagulhos, né? Tem gente que é meio louca Nessa vida, infelizmente Fica finalizando o treino aí, galera 12h40 da manhã Nossa, cara, é tudo medo Nem treinou, né? Estou no celular o tempo todo Ah, é, não se liga, caralho Meti um ombreira aqui Nossa Não, dele é fisioterapia Isso não é peito, é teta 12h30 da manhã Pra ti eu comer, tô com fome Quem diria O nosso colega de cardio aí, ó Poxa, esse é meu pijama Eu me esqueci e saí correndo de pijama Fazendo cardiozinho de junho Hoje é quarta-feira Dia bastante produtivo Aconteceram várias coisas Na minha vida aí Onde está fazendo eu evoluir Ser melhor Aprendendo com o erro Aprendendo com a perda Todo mundo tem Ano ruim Mês ruim 2018 foi um dos piores anos da minha vida Eu estava recebendo Eu ainda estou Mas eu estava com a bucha Eu e minha mãe Estava resolvendo, né? Um processo fodido aí E... Estava resolvendo com ela Então eu venho passando Por dificuldades, né? Mas nunca Expressei isso pra vocês Sempre tentei passar O Toguru feliz, né? Mas estamos aí Nessas horas que a gente vê Quem é quem Nessas horas a gente vê Quem está do nosso lado E às vezes a pessoa mais gorda Está com a gente aí, ó Vamos fazer ele Botar o shape agora Partiu o cardio Mas cardio sério, porra Para de andar no bagulho, ó Quer que eu rebaixe mais o golzinho, ó, pá? Mas você nem gosta de golzinho, pá? Quem disse? É eu Nem gosta de Hornet Claro que gosto E o barulho da Hornet na quebrada? Chama atenção? Claro Você é louco, é? Você ouve lá da sua casa, às vezes? Sim O barulho da Hornet na rua É, mas você sabe Olha o Toguru E depois eu ouvi o barulho Caralho, meu irmão E os Pipa, parou? Não Não, já vou, né? Deixar tão Morou Fazendo cardio Vou lá, bom, dá busca, velho Quer dizer, pina da laje, né? É, pina da laje do Matheus Ah, você que me cortou, foi, velho? Foi Lazarento, mano Mas o que que nem é isso aí Que os caras falaram Puxa a caminhota Que porra é essa? Ah, filha da Lazarento Grande Você tinha nada vazado Eu vou lotar tudo isso daqui Vai falar que foi quem? Só deu uma mordida Mas não tô no indietro ainda, né? Vai entrar agora Quatro horas da manhã Você chegou? Tava inteiro? Devoorei, pai O golzinho Pedi pra minha prima Fazer bolo de leite Só como tá nosso golzinho, galera Agora ele tá na garagem, velho Ele ficava lá no ar livre, né? Aí eu montei a garagem Pra deixar minhas coisinhas, né? E o golzinho eu vou dar uma lavada Na realidade eu vou deixar com o vizinho aqui, mano Moleque humilde Que lava os carros Vou deixar na mão dele ali Pra dar um talento Primeiros móveis aí Da casa maromba Tá sendo feitos, né? Pega a visão, né? A galera da DX Racer Também já mandou as cadeiras Pra galera que vai jogar um game Solzão estralando Vim aqui abrir a janela Teoricamente a casa tá pronta, né? Falta agora detalhes Geladeira TV Sofá Falta algumas coisinhas aí, né? Móveis Panela, né? Móveis ali da cozinha Falta as camas Falta coisa pra caramba, né? Vou dar uma respirada agora, né? Gastei muito Que eu não tinha Fiz dívida Impresso O Corolla era pra estar Junto aqui, né? Gastando Mas o Corolla Bati E tão me pagando Do jeito que pode, né? E Isso Mas tamo aí Firme e forte Né? Que nem a galera Fala pra eu fazer Sem vitismo Então vamos pra cima Né? Se o cara Quer fazer isso É porque ele tem que Arcar as cocosas Das consequências Então tô marcando Né? E vamos aí Vai dar certo A hora que todo mundo Aí estiver jogando Seu gamezinho Né? Fazendo sua dietinha Né? Jogando seu Assistindo seu TV Todo mundo junto com a gente Né? Vai dar certo, velho Vai dar certo Tá dando já Sem Deus Bom Meu sonho era fazer isso Comer O meu flipo Ó Fazendo minha dietinha Comer o meu flipinho Ó Vem Ei, caralho Tava na garfada Desde quando eu comprei O sofá Galera Nunca fiz um trabalho De limpeza Sofá Deve ter uns Oito anos Parece sujeira Que sai Epa Essa diferença aí Já tá nítida Já A gente faz a esfregagem A gente usa essa máquina Que é uma extratora Ela solta um jato de água limpa Aí ela solta um jato de água limpa Ó E já vem puxando a água suja Aí a gente faz a esfregagem A gente usa um primeiro produto Que é pra soltar sujeira Aí depois em seguida A gente vem com o segundo produto Que é tipo um antibactericida É um produto um pouco mais forte E também a gente faz a secagem É a única empresa Que faz esse serviço de secagem E o ideal é fazer isso Em quanto tempo? Sofá de casa A cada seis meses Um ano Aí varia do tipo Tipo se sujar Se tem criança em casa Se suja muito rápido Cachorro E vocês fazem esse trabalho Em casa? Você vai na casa da pessoa? Somente a domicílio A gente vai no local Presta o serviço no local São Paulo todo? São Paulo todo Deixou o Instagram de vocês aí O WhatsApp Carro também faz isso? Higienização de carro A gente limpa painel Banco Carpete Teto Porta Lavagem por fora Então vamos ver Olha a sujeira que tava isso aí Galera E a gente só presta Um serviço de higienização De carro a domicílio também Então demorou Vou deixar o WhatsApp O Instagram deles aí Galera Só brota Não vai ficar isso Vai ficar zero Estamos aí no sentido De jovem vida Galera Pega o trânsito Me jogaram Para o aeroporto de Congonhas É do outro lado da cidade Pegando o trânsito total Também coberzão Acompanha o trabalho lá Acompanha o trabalho Oi Acompanha o nosso trabalho Lá Vê nossos vídeos Todo dia A satisfação total Está junto aí com a gente Voltar para os treinos aí Motivação É nóis Aeroporto de Congonhas Você mora na quebrada ali não? Mora lá em Guarulhos Guarulhos Então estou vendo aqui Aeroporto de Congonhas Olha o trânsito Exato Pai Eu te fiz uma pergunta Por que você tem um celular tão grande? Para estudar, cara Isso aí Às vezes isso aqui pode te incomodar na rua No rolê Mas você tem um objetivo Que é estudar Só usa isso aqui para viajar, cara Para estudar Isso aí Está no foco? É isso aí, velho Isso aí é a missão O tamanho do tablet do menino, pai Olha lá Espera aí, porra Já tira a foto desse cara Acabei de pousar no aeroporto de Joinvilha, né Fazer evento aqui Mano, está frio pra caramba, hein De pousar Vamos ver se o representante já está esperando mais aqui E aí, pai Só o cano E aí, essa aqui, ó Da amiga da Romélia Aqui, ó Olha lá, pai Só o cano, ó Mas, barulho, faz É igual o ano da época, pai E aí, ano o que é, pai? Hã? É a mesma da minha, pai Quantos quilômetros? Vem cá, vem cá Olha aqui É tua, pai É tua O negócio da baseada Cuidado do pano aí, pai O pano de mim, pai É tua Quatro quilômetros Tá zero Olha, 17 quilômetros Tá zero Olha lá Olha os acessórios aí Ó Escapa aí direto Vê como é que está a escapa, pai Sai logo o ambiente nosso, hein Tá gritando, hein, pai? Tá gritando, hein, pai? E aí, satisfação de ver, cara, hein? Tá bom, gente Chegamos no evento, hein? Muita humildade desse cara, hein, cara Muito humildade, mano É nóis, cara, satisfação total Tá lançando sua rodete quanto? Faz tempo? Pô, mano, lancei faz tempo, mano Te acompanha faz tempo, hein? Toma a inspiração pra gente Caraca, velho Olha lá, rapeta também, velho Isso aqui dá multa, hein, velho Já vai pegar Vitão de preto aqui, ó Depois do evento vou dar uma volta nela Pode dar Chegar tirando de juros aí, ó Olha, 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 tá É isso aí, galera Chegamos no evento aqui Pegamos o colante pra rapaziada Cadaria nóis Vai, Lento Libera aqui, Hugo Em dezembro? Olha o DJ Pai, você põe um pendrive nessa porra e toca? Nada, nada Qual que é a brisa? Quer tocar funk ou hip-hop? Funk? Que hip-hop, pô? Então tá bom Tô goro vai virar DJ e hip-hop, é DJ e de funk Tu vai dar o play na música? Vamos lá, qual que é a brisa aqui? Ah, tem isso? Deixa eu ver Claro, vai lá Morou Embaixo é o play O verde é o play Vai Vamos ver, né, se nós toca Tá em São Paulo já, galera Tô aqui nas Casas Bahia, né Tô vendo mais ou menos aí qual vai ser a da casa lá, né Vou mobiliar, deixar ela mobiliadinha lá, né Então tô vendo as beliches aí, né, velho Pra deixar na Casa Gamer lá, né Não sei o que vai ser Não sei se vou parar Mas pelo menos vou deixar ela mobiliadinha Galera, vou deixar um e-mail Aqui, vou deixar um e-mail pra vocês Que é pra você que quer fazer alguma parceria com a gente Pô, tem uma loja de imóveis Tem uma loja de colchão E queria fazer um trabalho com você aí Ajudar os tiolas, ajudar a casa E lembrando que isso não é caridade, né Vai ter um retorno aí no nosso canal Ajudando vocês aí também Então você que tem uma empresa disso ou daquilo De imóveis, sofá Televisão, eletrodoméstico Panela Manda mensagem por esse e-mail, né Esse aqui é o e-mail oficial Apenas pra parceria, né Então você que tem uma Quer fazer parceria com a gente Manda pra nós Pô, quero patrocinar o Toguro Então o e-mail tá aqui Eu vou criar um e-mail também Pra tirar dúvidas de vocês Alguma coisinha Mas primeiramente esse e-mail É só sobre marketing Vou deixar o e-mail pra vocês Marketing Arroba Shape Inexplicável .com.br Então Tamo vendo aí as coisinhas Tamo vendo o que vai dar isso aí Extremamente frio em São Paulo, né Cheguei Fiz os problemas Descansei 9 horas da noite 9h20 Sabadão Fico feliz aí Que vai ter a academia disponível Agora pra nós 24 horas, né Pertinho de casa, velho Então vou tomar a dose de proibido Pré-treino aí A 3 vs. Nutrition Ixi Puxaria Vai rolar Vai rolar Vai rolar Vai rolar Tá, tá O cara Eu arrumei pra ir treinar O que que foi? Eu arrumei pra ir treinar Não, tô te chamando pra ir treinar, velho Você quer ir pro ouvir Vai se fuder Como é que você quer botar o shape assim? O que que você falou? Seu lixo humano Nós ia sair pro óbito Só que a gente fez live Você fez Você que não consegue segurar essa língua dentro da boca É, a moeda ele viu Viu lá nos 40 minutos, cara Se fosse iniciou a live Aí, vamos sair Você tá Vamos pro rolê Moeda o cara é o seguinte, rapaziada O dono da beta tava aqui em casa Ele veio ver a casa Como é que tá ficando Ele vai voltar pra gringa A gente ia dar um rolê hoje A gente abriu uma live no canal da EBITV Eu ia lá saber A gente ia dar um rolêzinho hoje Ia lá saber Que a moeda dele ia ver a live Ele ficou com pistola, hein Ficou, né, negão Aí, porra Vamos treinar agora Vou treinar, cara Passei perfume Meu, eu dou te gabana, mano Eu nem uso esse perfume direito Pra sair pro rolê Agora eu vou suar Que porra louco Vai se treinar Bora Vai lá, caralho Ô, tu só fica dentro do game Aí ele pode abandonar E o 3T é só Lins e calfidante Bora treinar, pai Uma da manhã Qual a chance? A chance eu tenho que tomar Um pré-treino dos deuses Tem um bom, pai Chega Puta, eu fiz um pré-treino bom, pai É Vou tomar de novo, Otto Se você tomar, aí eu tomo Se só eu tomar pra me fuder Eu não vou tomar não Batizar o pré-treino da derrota aqui Ei, vai tomar no cu, caralho Bora, vou tomar também Então toma metadinha Não, vou tomar inteiro, filho Que metadinha Eu vou tomar metadinha, caralho Que toma metadinha, caralho Eu não sei o que você colocou aqui, seu filhado da puta A última vez que eu tomei o bagulho que eu nolei Eu tive que comer um quilo de carne E tive que mijar cinco vezes Por quê? A cada um minuto Por causa que tinha 840 gramas de cafeína Taurina pra caralho E aí eu só não morri Porque nós tá forte do coração, né? Eu não consegui mais ficar parado, velho O que foi? Ou é a boca coçando Ou você, tipo, do Nato tá aqui Só que você quer se mexer Já bateu, já? Já Então tiramos o panda direito, doutorão É verdade Bateu mesmo? Realmente Bateu? Deus tá vendo, velho Não, então, tipo, não dá Se começa a reparar, tipo, que Eu tô me mexendo toda hora Eu não consigo mais ficar parado Aí eu mexo aqui Passo isso daqui Ando aqui Aqui Tá fingindo pra ter like Noveleiro Não, vai tomar na sua culpa Tava bocejando aí, velho Não, e você cursou, viado Não Não, não é que eu zola, não é que eu zola Eu ia gravar ele de novo aqui bocejando Não, mas você tá Tá ainda batendo Tá no processo de Vai bater, não vai Não vai Então, galera Tava fazendo umas cartinhas aqui Até bater, ó Adesivo pra caralho Pensa que cada Cada cartinha É um real e trinta Cada selo, velho Olha isso Quantos não tem aqui Isso aqui é os adesivos Que eu mando pra vocês No Instagram Hornet aí Hormelia, né Você tá mandando pro seguidor nosso aí? Eu mando pra um fortalecedor, na verdade E tava junto aí Acho que eu vou te dar um trabalho, pai Eu acho que eu vou abrir pra galera Mandar os seus dados aí pro seu Instagram E você vem fazer cartinha aqui Você mesmo Como se eu tivesse tempo pra ficar fazendo cartas É difícil? Não, não é difícil Mas em milhões de cartas é difícil Cansa E é uma atividade que não exige isso daqui que eu tenho normalmente bom, né? Aham Bartender, turguro Vai ter que fazer careta, bruxo Olhando pra chequeira Nervoso Vou embebedar mais uma Comprimida dos deuses Ainda bem que o Luciano coloquei, né? Tá de boa Você falou que colocou? Coloquei não Tomando outra dose de pré-treino E esse aqui é diferente Vou dar pro meu primo psicótico Hellboy Esse daqui é loucura Tá bom, viado? Vai gravar mais O que é isso aqui? É uma só? É São umas duas horas, ninguém quer te contar não, Jove É desse aqui, né? É? Que hora é que é? É segunda vez, né? Caralho Um dia sem dormir Vamos lá, peijão Qual a chance desse céu tá funcionando frio? A nota é hora, pai A nota é hora, pai Vamos lá 1h45, começando Teste 1 Se bem que eu dou sorte, hein, velho Vou ter que levar pro meu mecânico Que mexe no golzinho Pra ver se céu tá aí, velho 1h45 Que horas começou? É 1h45 10 minutos 10 minutos e o carro falhou Não vai dar não Já liguei pro mecânico que me chorou o gol, né? Pra dar uma assistência aí, ó Não pega nem que a porra, mano Se ligar o golzinho ali, pega Quer apostar? Não Quer ver? No frio que tá, hein Finalizando o treino aí, ó Quase 3 horas da manhã 3h10 Vou ir pra casa de Itaio De novo pra vocês Né? Treinozão rolando aí, ó 3 horas da manhã Acabou, na realidade Eu vou tomar minha suplementação pós-treino Peguei pra desligar o som aí Pra finalizar E aí, pai? Pré-treino Bateu? Bateu Deu até fazer cocô Bateu, pai? Uhum Fala maluco Parece que cheguei uma porcaína Você já cheirou porcaína? Não Como é que você sabe? O pessoal fala que dilatou E fica brancão Isso não Pessoal fala Pessoal fala Então estamos aí 3h da manhã Finalizando o treino Eu tenho uma motivação foda, velho Você viu no dia que a Você viu a motivação ali, pai? Como? Aquelas luzes ali Aquele prédio ali em frente Cheguei pra você ver Não vou ouvir a lorota da turma Não é uma lorota não, velho Ali, ó Aquela porra ali, velho Aquele prédio ali tem uns 6 andares Cada andar tem umas 100 pessoas lutando pra estar vivo Você passou quanto tempo com a sua avó na UTI? Eu? Trinta e três dias Que coisa você viu lá? Tudo de ruim? Tudo de bom? Negão, tipo assim, ó Minha avó ficou 3 dias na UTI mesmo Então nesses 3 dias ela ficou muito triste E não queria... Não, e as outras pessoas, velho? Dos outros quartos? Ah, ali é o... Vermelino? Vermelino, velho É, então é foda, negão Porque, tipo, nos 3 dias que ela ficou na UTI Ela queria sair por todo jeito Porque as pessoas iam morrendo do lado dela, velho É um bagulho muito foda E aí, tipo, ela ficava, nossa Tipo, não dá nem pra ela ficar falando É foda pra caralho o hospital, velho Só quem passou por isso Só porque eu nunca tinha passado por isso Eu nunca tinha nenhum parente no hospital Pior coisa do mundo, cara Você tá numa cama Daí não saber se vai tá vivo Se vai tá no outro dia acordar vivo, né? Esse era o medo da sua avó também, né? É, negão, tipo... É, é um assunto que eu não gosto de ficar esticando, velho Foda, foda Aquilo ali é a minha motivação, velho Motives, coisas... Pensa que você poderia estar ali, né? Tem pessoas ali lutando pela vida, velho Então, bora lutar, bora treinar Bora ser feliz Independente das suas escolhas Partiu o treino Não, já treinou Tá brisado, tá brisado Partiu comer A balada dos caras, velho Seis horas da manhã Olha, e os caras tá como, velho Jogando o patete max, velho A chance deu, Arthur? A chance, cara Aí, o rolê agora... Só os caras aí, ó Deu certo? Deu Tchau, tchau...